Olá, boa tarde pra você. Eu sou Roberto Camargo e está no ar o governo agora. O presidente Jair Bolsonaro já chegou à capital argentina, Buenos Aires, para a primeira visita oficial ao país vizinho. Ele está agora na Casa Rosada, sede do governo. A agenda de trabalho é extensa e uma das pautas é a discussão sobre o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. As informações com o nosso enviado especial, Pablo Mundim. Terceiro maior parceiro comercial do Brasil, a Argentina é o principal destino dos produtos brasileiros. Automóveis, minério de ferro e soja estão entre os principais produtos comercializados entre os dois países. Sozinhos, corresponderam a 15 milhões de dólares em exportação no ano passado. Para esse empresário, diretor da Câmara de Comércio Brasil e Argentina, a relação entre os dois países é fundamental. É uma condição necessária que um esteja bem para que o outro acompanhe. A reunião entre os presidentes Bolsonaro e Macri aqui em Buenos Aires pode ampliar essa parceria comercial. A conclusão do acordo de livre comércio entre Mercosul e a União Europeia é um dos temas na pauta do encontro, um acordo esperado há 20 anos. Está num momento interessante porque a Argentina, de alguma maneira, flexibilizou as suas condições do agronegócio. França estava bem complicada com esse assunto também, de uma flexibilização na sua posição e para o presidente Bolsonaro seria fantástico, nessa sua ambição de abrir o Brasil ao mundo, que esse acordo saia. Além do encontro com o presidente Maurício Macri, Jair Bolsonaro também vai participar de agenda com a Cúpula do Congresso Argentino, com a Corte Suprema de Justiça e com empresários argentinos. Mídias sociais no combate ao crime. A Polícia Rodoviária Federal, no Rio de Janeiro, passa a receber denúncias pelo WhatsApp. Quem explica para a gente é o repórter Tiago Pimenta. A Polícia Rodoviária Federal, no Rio de Janeiro, disponibilizou um número para o recebimento de denúncias. Esse número é o DDD 21-96774-6530. Esse canal foi criado para agilizar o recebimento de informações por parte das autoridades e para ajudar no serviço de inteligência da polícia. O anonimato de quem entrar em contato por meio do WhatsApp é garantido. Sobre essa possibilidade de enviar as denúncias por meio de WhatsApp, está aqui do meu lado. A gente conversa agora com o inspetor Marcelo Vinícius, que é chefe da sessão de operações da Polícia Rodoviária, no Rio de Janeiro. Marcelo, que tipo de crimes a Polícia Rodoviária espera combater por meio desse canal no WhatsApp? Principalmente o roubo de carga e o roubo de veículos. Mas nós atuamos em várias frentes, principalmente em parceria com órgãos públicos estaduais e federais. Então, as denúncias de crimes ocorridos em rodovias federais podem ser feitas por meio desse canal. Agora a gente lembra que esse número não recebe ligações, mas ele pode receber fotos e vídeos? Exato. Ele não recebe nem ligações comuns, tradicionais, nem chamadas de áudio ou vídeo pelo WhatsApp. Mas ele recebe vídeos, áudios e imagens com informações sobre as denúncias que possibilitem o nosso trabalho de inteligência. E a gente destaca que o número 191 continua ativo. Sim, sim. O 91 é o nosso número de emergência no país todo e esse número de WhatsApp é reservado para denúncias no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Marcelo. Do Rio de Janeiro, Tiago Pimenta, para o Governo Agora. O Governo Agora termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Até a próxima edição. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto